E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar tudo o que você precisa saber sobre simulados. Então eu vou começar falando o que são, onde encontrar, como fazer e o que fazer depois de um simulado. Vamos lá? Primeira coisa, o que é o tal do simulado, né? O simulado nada mais é do que uma bateria de questões organizada por um grupo de professores que pretende simular aquela prova que você vai prestar. Por exemplo, vou prestar a prova da Polícia Federal. Aí tem o simulado da Polícia Federal. Normalmente os professores elaboram questões inéditas das disciplinas, tentando imitar ali, mimetizar mais ou menos o perfil da banca ou fazem seleções de questões anteriores daquela banca e juntam tudo naquilo num simulado. Onde que você encontra esses simulados? Você encontra gratuitamente nos cursinhos, tá? Então o Estratégia tem muito, o GRAM, o Direção e vários outros oferecem simulados gratuitamente se você ir acompanhando. Normalmente assim, a primeira vez o simulado você faz gratuitamente e aí eles podem fechar depois só para os alunos, por exemplo. Mas se você for acompanhando, você consegue fazer vários simulados gratuitamente. Você pode montar o seu próprio também, né? Selecionando as questões, mas aí já é mais complicado. Eu prefiro encontrar prontos, tá? Também há vários sites que vendem simulados. Então você compra, sei lá, um pacote de simulados para o concurso tal, né? Também é válido. Tá, e aí antes da gente entrar então em como resolver o simulado, eu queria falar um pouquinho dos benefícios que eu enxergo em utilizar os simulados na sua preparação. Quando eu estava estudando lá em 2017, 2018, pra auditor fiscal, consultor legislativo, etc, eu não fiz simulado nenhum, pra dizer a verdade. Naquela época não era tão comum igual a gente vê hoje. Eu via alguns, mas que normalmente você tinha que pagar pra fazer ou que era, sei lá, uma coisa que parecia muito oficial, sabe? Ia ter ranking, eu ficava meio assim, falava, mas gente, eu não quero não, quero resolver minhas questões aqui, tá bom? Então eu tinha meio um pezinho atrás. E aí em 2021, quando eu fui prestar o concurso da PF justamente pra testar novos métodos de estudo, testar técnicas, etc, eu falei, bom, dessa vez então eu vou colocar os simulados e ver o que acontece, ver o que eu acho, se funciona, se não funciona. E eu gostei bastante da experiência, tá? Então quais foram os benefícios que eu encontrei no simulado? Primeiro, você vê as apostas dos professores pra aquelas disciplinas. Isso é bem legal. Então como assim? Poxa, o professor de direito condicional, por exemplo, vai selecionar ali quatro questões pra aquele simulado. E aí são apostas que ele fez de assuntos que ele acha que podem cair na sua prova, né? Então se você resolveu o simulado e não foi bem naquele assunto, então é um indicativo ali de que você pode estudar, vale estudar aquilo, porque é uma aposta que o professor tem feito, né? Outro benefício é justamente esse mapeamento de fraquezas. Então ao resolver um simulado, você vai descobrir, por exemplo, se você tá sabendo mais de uma disciplina do que a outra, e aí como que você pode se organizar pra solucionar esse problema, né? Resolver essa sua fraqueza. Você pode ver se você tá, às vezes, ignorando alguns assuntos importantes também. Então esse mapeamento de onde que você tem que trabalhar mais também é bem bacana de se fazer através dos simulados. Outro benefício aí, eu acho que é o principal benefício, na verdade, da resolução de simulados, é que ele vai justamente simular o dia da prova. Isso se você fizer da forma correta, eu vou falar mais à frente. Mas como assim? Quando a gente tá estudando no dia a dia, normalmente a gente tem um cronograma de estudos, né? Um ciclo de estudos direitinho e tal. E aí o que acontece? A gente vicia em estar sempre focado em uma disciplina por vez, não é assim? Então você estuda ali uma hora de constitucional, depois uma hora de matemática, depois uma hora de português, e vai fazendo assim. E aí no dia da prova, o que acontece? Você vai encarar uma prova completamente mesclada. Então você vai resolver cinco questões de português, depois cinco de constitucional, depois dez de contabilidade, depois, sabe? É tudo misturado. E aí se você não se habituar a esse tipo de recuperação das informações, no dia da prova você vai ter mais dificuldade. E aí o que acontece? Normalmente há uma discrepância ali entre o seu desempenho em questões, em baterias de questões que você faz, e o seu desempenho no dia da prova. E aí o simulado é justamente pra você praticar esse tipo de recuperação, né? Que é você estar em contato com várias disciplinas ao mesmo tempo. Então isso eu acho que é um ponto muito positivo da resolução de simulados, tá? Você pode contornar isso, se você não quiser resolver simulados, por exemplo, mandando um caderno de questões mesclados, né? Faz um caderno de questões ali com questões de português, matemática, de direito, de contabilidade, isso, daquilo, mistura tudo e vai resolvendo em ordem aleatória, né? Aí você vai ter esse contato também mais mesclado, que eu acho que é bem importante você praticar e ficar familiarizado com isso, tá? Outro ponto positivo relacionado a essa simulação é pra quem tem muita ansiedade quando chega à prova. E aí ao você resolver muitos simulados, e aí fazendo da forma correta que eu vou falar, você vai se familiarizar mais com sentar por um certo período de tempo, resolver aquelas questões, ver qual que você vai chutar, qual que você vai deixar em branco, né? Se for aquelas que anulam, né? Enfim, você vai treinar muito mais uma situação de prova e isso vai te deixar mais tranquilo no dia, tá? Então é meio que um treinamento mesmo pra você chegar melhor lá no dia da prova. Então qual que é a melhor forma de você resolver os simulados pra ter o maior número de benefícios possível, né? Como seria, então? Você mimetizar ao máximo como que vai realmente ser no dia da prova. Então se você já tiver, por exemplo, o horário da prova, a prova vai ser sábado à tarde, então tenta fazer o simulado no sábado à tarde, né? Ah, não, vai ser sábado de manhã. Eu faço sábado de manhã, domingo de manhã, enfim. O dia, enfim, não faz tanta diferença, mas o turno, assim, é legal você praticar, se possível, tá, gente? Se não tiver jeito, não teve jeito. Mas o ideal é o quê? Você marcar o tempo de prova. Então, ah, são quatro horas e meia, eu vou fazer em quatro horas e meia. Se você for no banheiro, deixa o tempo correndo, né? Se você parar pra lanchar, né? Já tenta lanchar mais ou menos aquelas comidas que você pretende levar na prova pra ver se dá certo com você, né? E tal. E veja se você consegue fechar a prova naquele tempo que tá previsto. Então isso também é uma coisa que você tem que praticar com o simulado. A sua estratégia de prova e o seu tempo de prova. E aí a sua estratégia de prova, qual disciplina você começa, de qual que você vai pra qual, né? Qual questão que você vai resolver primeiro, qual que você vai pular e por aí vai. Ah, isso tudo você vai praticando também nos simulados. E isso você consegue se você fizer de uma vez, como se fosse uma prova mesmo. Mas, ah, não tem um dia com quatro horas seguidas pra eu poder fazer um simulado, aí tudo bem, faz mesclado e tal. Mas sempre que possível, tente fazer o simulado como se fosse uma prova mesmo, porque ele vai te ajudar nesses aspectos. E se você fracionar demais, você consegue sim os benefícios, né? De mapear fraqueza, os benefícios de praticar aí de uma disciplina pra outra e tal. Mas você perde um pouco essa questão da estratégia de prova, tempo de prova, de ter a resistência de ficar muito tempo sentado ali, fazendo, né? Focado, tentando o seu máximo ali. Então, tente ao máximo simular o dia da prova. Principalmente o horário. O horário ajuda bastante, mas se não der também, não deu pra ser. Mas a duração é um ponto que a gente tem ao máximo tentar preservar. Tá, e o que fazer depois de um simulado? Não precisa ser imediatamente depois, tá? Pode ser no outro dia, ou ao longo da semana, mas você tem que fazer uma correção minuciosa ali de tudo o que aconteceu. Por quê? Primeiro, porque o simulado é uma ferramenta de estudo, tá? Então, você não fez só pra fazer e ver ah, eu fiquei com 75% e é isso. Então, tchau. Não, você faz pra aprender ao máximo com aquela experiência. Então, se você jogar fora essa parte da correção, você tá jogando fora grande parte dos benefícios de se resolver um simulado. Então, assim, resolver o simulado, né? No outro dia, no mesmo dia, enfim. Faça primeiro a correção, vê sua nota, né? Legal, vê sua nota. E aí, agora, analise a sua nota. Como assim? Veja quais disciplinas você foi melhor, quais disciplinas você foi pior. Todas as questões que você errou, liste os assuntos das questões que você errou, tá? Veja o comentário do professor, veja se você entendeu. Às vezes foi um deslize, aí você vê, ó, eu deslizei por quê? Não vi esse não, não vi o exceto, ou pulei uma palavra no enunciado, enfim. Entenda por que que você errou por besteira, né? Isso também é importante você mapear pra não acontecer de novo. E aí, você vai mapear também os assuntos que você errou mais, né? Igual eu falei, você vai listando pra depois, ao longo da semana, quando você for estudar cada uma dessas disciplinas, você revisitar esses assuntos que você falhou. Por quê? São fraquezas que você acabou de ver que você tem. Então, muitas vezes, o professor faz uma seleção estratégica ali das suas questões, se for um bom professor, né? Tentando justamente apontar pros alunos, ó, isso aqui talvez você ache que esteja, já esteja tudo certo pra você, mas ainda não está. Então, dá uma revisadinha nisso. Então, ó, mapeia bem os erros que você cometeu. Se você tiver ficado com dúvida em alguma questão, já circula na hora que você estiver resolvendo, pra durante a correção, você olhar a correção dela também. Não é só pra você ver se você errou. Se você chutou e acertou por sorte, então, você também tem muito o que aprender com aquela questão. Outra coisa que você tem que analisar, então, afinal, é a sua estratégia de prova. Você teve tempo suficiente pra fazer tudo? O que você deixou de fazer? Eram questões que você saberia resolver ou eram questões que você não sabia? Porque, por exemplo, muita gente fica agarrando nas questões, e fala, vou fazer em ordem. Aí, vê uma questão, fica agarrando, tentando resolver, e depois nem consegue resolver, mas aí deixa de resolver questões que poderia ter feito se tivesse tempo, né? Então, isso é uma análise que você tem que fazer também quando você estiver corrigindo o seu simulado. E aí, durante essa semana, quando você estiver analisando ali os seus erros e revisitando os materiais, lembre-se de destacar no seu material, seja o seu PDF, um resumo, um mapa mental, aquele assunto que você errou no simulado. Muitas vezes, isso fica marcado na gente, que a gente fica com raiva, né? Ai, errei no simulado e tal. Então, isso é bom porque você retém mais o assunto, mas é sempre bom destacar no material também, porque já é uma fraqueza que você identificou que você tem. E aí, pronto. Feito isso, então, analisado bem como foi a experiência, se você ficou nervoso, o que você fez. Ah, eu comi isso aqui, passei mal. Sei lá, também é bom ver. Por exemplo, ah, fui fazer o simulado da tarde, almocei no macarronado, aí fiquei dormindo, fiquei com muito sono e tal. Então, é algo pra você já pensar, pra você não fazer no dia da prova, entende? Então, são várias coisinhas assim que é pra você ir analisando durante o simulado pra você não errar no dia mesmo da prova, né? E aí, outra dúvida que o pessoal sempre tem sobre os simulados é assim, ah, quantos que eu devo fazer? Quando que eu devo começar? Essas coisas, né? Quantos por semana? Ou não precisa? Um por mês? Como é que faz? Primeiro, eu acho que o simulado, ele é pra simular o dia da prova. Então, a gente já supõe que a gente tá falando de um concurseiro intermediário pra avançado, ou seja, um concurseiro que já tá ali querendo fazer uma prova. Então, se você tá começando agora, se você tá ali nos primeiros meses do seu estudo, não tá muito no estudo kamikaze ali só de pós-edital, né? Se tá começando pro médio ou longo prazo, eu não vejo necessidade de fazer o simulado. Eu acho que você mais desperdiça um bom simulado do que ganha alguma coisa com essa experiência. Você vai ficar quebrando a cabeça ali com questões de assuntos que você ainda nem estudou, não é um bom custo-benefício. Eu acho que mais vale você usar aquele tempo pra estudar, realmente aprender os conteúdos e avançar nas matérias, tá? Então, se você é iniciante, não se preocupe ainda com simulados, tudo tem sua hora. Agora, se você já ah, fechei o edital ou já fechei grande parte das disciplinas ou então ah, minha prova tá chegando e tal, aí sim você já coloca os simulados na sua rotina. Eu acho que se você tiver ainda sem edital, você pode fazer um simulado por mês, um simulado a cada 15 dias, né? Pra ir... Enfim, é legal fazer simulado. E é legal você ver o seu crescimento no simulado. Às vezes é normal cair de um pro outro, né? Depende muito das questões, mas normalmente você vê um certo crescimento, tá? Então, é legal. Pode colocar um por mês, um a cada 15 dias. Mas se você já tá no pós-edital, você pode, se você quiser, fazer uma vez por semana, né? Faz sempre no final de semana, usa a semana pra seguir avançando nas disciplinas, revisar os pontos que você errou e por aí vai. Ou você pode fazer a cada 15 dias, tá? Não tem necessidade de ser sempre. Igual eu falei no início do vídeo, eu, por exemplo, antes, em 2017 e 2018, não fiz nenhum. Segui estudando normalmente. Mas agora, eu achei que a experiência em 2021 com o concurso da PF foi muito positiva. Eu gostei da experiência de fazer simulados. E às vezes chegava no final de semana, eu tava muito cansada, sem saco de estudar, sem saco pra, sabe, pegar a matéria mesmo, seguir, ficar resolvendo questões ali do assunto e tal. E eu achava o simulado mais legal de fazer. Eu achava que o simulado era mais assim, sei lá, parece que você tá indo na prova e tal, dá um certo ânimo. Não é dentro do possível, né? Do que é uma sessão de estudo, mas é um pouquinho melhor do que ficar estudando mesmo. Então, eu achava que salvava um pouco o final de semana. Eu fazia um simulado, eu achava mais legal do que ficar só estudando. Então, me ajudava também um pouquinho nisso. Mas, mais do que um por semana, aí eu já acho que é exagero. Aí eu acho que pode até atrapalhar o seu ciclo de estudos mesmo. Vai atrapalhar suas revisões, vai atrapalhar, né, o que você tá ali tentando aprender. Então, eu acho que um por semana tá de bom tamanho quando você já tá ali em pós-edital, reta final. E, se não quiser tantos, também não precisa. Pode fazer cada 15 dias, um por mês e por aí vai. Tá bom? Então, acho que era isso que eu queria trazer sobre simulados. E outra coisa, gente, não fica sofrendo com simulado. Ah, fui mal no simulado, quer dizer que eu vou mal na prova. Não quer dizer nada. São pessoas diferentes que estão fazendo. Às vezes, o professor puxa mais o nível do simulado mesmo pra você, né, sofrer ali na prova e se sair um pouco melhor. Mas, outra coisa, enxergue o simulado como uma ferramenta de estudos e não como uma sentença de que se você tá bom ou se você tá ruim, né? Não esquece isso. Faz como se fosse uma questão normal que você tá resumindo ali e tal. É, lógico, com esses cuidados que eu falei de tentar simular o dia da prova, mas não fica com essa carga emocional tão alta nos simulados. Ai, fui mal no simulado, quero desistir. Ah, isso e aquilo. Não, pelo amor de Deus. Nada disso, tá? Normal. Fui mal no simulado, ok. Vamos ver o que deu errado, vamos arrumar e tal, fazer o próximo, tá? Então, é isso, gente. Quem gostou, deixa um like no vídeo e se inscreva no canal. Ativa o sininho também pra você receber os nossos vídeos toda semana. Eu tô tentando trazer agora dois vídeos por semana. vamos ver se eu consigo manter o ritmo. Porque eu tenho muita coisa que eu quero trazer pra vocês. Eu falei, ah, não. Se eu ficar fazendo um vídeo por semana, não vou conseguir nunca. Então, eu vou tentar fazer agora dois vídeos por semana. Então, inscreva-se no canal pra receber e assistir todos eles, tá bom? Um beijinho e até o próximo.